oi pessoal pessoal hoje eu vim dividir com vocês é a floração da minha maxilaria chukiana é popularmente ela é conhecida como orquídea negra ela é bem pequena pessoal ó na verdade assim ela é um tom de vinho bem escuro eu pensei que é a primeira floração dela aqui em casa eu pensei que era mais escuro do que isso assim por por ela ser conhecida como orquídea negra eu pensei que era mais escura do que é pessoalmente no vídeo é mostra né bem mais escuro mas assim olhando aqui ela é um vinho né ela não chega a ser negra não assim negra tipo assim preta né ó deixa eu tentar focar aqui e olha é quase isso que tá aparecendo no vídeo só que assim eu não sei porquê mas a imagem do celular ela fica distorcida ó tá vendo ela é um vinho bem escuro e aí pessoal ó essa essa orquídea eu cultivo ela nesse vasinho de barro e eu cultivo ela o substrato que eu uso é pó de chachinho ó a adubação eu faço com bocache também aqui e essas bolinhas aqui é o bazacote ela tem alguns botões para abrir ainda tem esse tem esse outro aqui ó esse outro aqui para abrir e tem deixa eu ver quatro flores abertas ó olha que gracinha tá vendo sinceramente eu pensei que ela era mais escura ó tá vendo ela é minúscula ó o tamanhozinho aí ela fica no sombrito de setenta por cento só que ela fica bem ali perto da da fonte né no lugar assim do do meu arquidário que tem mais umidade e tem um pouco mais de um ano que eu comprei ela quando eu comprei ela com fran né eu comprei ela com fran quando eu comprei ela que ela chegou aqui em casa eu fui fazer o replanto aí ela separou aqui uma mudinha menor aí eu amarrei num toquinho aí eu tenho essa plantada no pó de chachinho e tem uma outra muda menor que tá amarrada num toquinho eu acredito que ela não vai florear agora não porque é uma muda menor olha é muito pequena quase não dá para focar então pessoal um vídeo bem rápido só para dividir com vocês a minha a floração da minha maxilara chuchiana aí a forma de cultivo dela é essa pessoal sombrito de setenta por cento né ela fica acima da fonte é substrato essa eu cultivo com o pó de chachinho né e adubação faço com bocache de quatro em quatro meses que é um adubo orgânico coloco sempre no cantinho do vaso e lembrando pessoal que eu coloco bem pouco porque assim a planta é pequena o porte dela é um porte pequeno então não pode colocar uma uma quantidade olha só a quantidade de bolinhas que eu coloco tá vendo ó essas bolinhas aí eu troco de eu coloquei tem pouco tempo eu troco de oito em oito meses e semanalmente eu vou uma semana eu adubo todas as minhas orquídeas com adubo de manutenção e na outra semana com adubo de floração aí eu jogo um pouquinho nela o tratamento que eu dou para minhas orquídeas assim em questão de adubação é tudo igual né olha aí pessoal então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo né um vídeo bem rapidinho só para mostrar a floração da minha orquídea negra olha dependendo assim do ângulo né ó igual assim ó assim ela tá bem escura né ó bem escura bem escura deve ser por isso que ela é conhecida como orquídea negra né então espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar o vídeo que é muito importante para mim certo não esqueça de compartilhar com seus amigos deixar um comentário se você ainda não for inscrito quiser se inscrever aproveita e se inscreva né é só clicar nessa palavra inscreva-se aproveita e ativa o sininho das notificações toda vez que eu postar um vídeo o youtube lhe avisa certo então é isso pessoal até o próximo vídeo qualquer coisa é só perguntar e lembrando também pessoal que na descrição do vídeo eu sempre deixo meu telefone certo se você quiser participar do grupo é só me chamar lá que eu lhe adicione certo então ó ela é uma planta bem pequena ó o vasinho dela na minha mão ó é um vaso bem pequeno tá vendo os bulbos dela é pequeno ó certo então qualquer coisa é só perguntar pessoal e até o próximo vídeo então ó ó ó ó ó ó ó